Vamos lá pessoal, traz o nosso time aí da Série B, o jogo de sexta-feira, temos três jogos, bons jogos na minha opinião temos aí o Novo Horizontino que melhorou nos últimos jogos, deu uma alavancada muito grande brigando pela primeira colocação junto com o Santos e contra o Mirassol é a chance do Novo Horizontino, pega o Botafogo de Ribeirão que é aquele time que vai ou não vai na gangorra, às vezes ganha, às vezes perde não dá pra confiar muito, então o Novo Horizontino favorito nesse jogo clássico do interior de São Paulo, temos também Ponte e Ituano dois times tradicionalistas no Campeonato Paulista a Ponte precisa abrir o olho que tá brigando pra não cair e o Ituano apesar que tá na zona de rebaixamento, aliás se não me engano conseguiu sair acho que é uma posição acima, o Ituano melhorou bastante nos últimos jogos ele melhorou, então é um jogo a Ponte jogando em casa um pouco favorito, temos também pra finalizar é o Goiás contra o Havaí Havaí que perdeu o último jogo em casa, no Esporte Recife e o Goiás é aquilo né, às vezes ganha, às vezes perde também o Goiás tem que ir né, o time também sempre participa de primeira divisão então temos bons jogos, jogos bastante equilibrados vamos ver se a gente analisa direitinho pra gente montar um time bacana aí pra vocês beleza galera? Então tamo junto, em breve também vou trazer o nosso time do Rei do Pitaco do Brasileirão, do time em tiro curto, tem jogo sabadão, ainda bem, a gente gosta disso né jogos da Copa do Brasil, a gente fala no outro vídeo que ainda, tô gravando o vídeo hoje ainda a bola tá rolando ainda, então, aliás vai começar agora a pouco quem assistiu o vídeo vai saber, beleza? A gente fala isso no outro vídeo vamos lá pessoal, trazer o nosso time da Série B aí os jogos de sexta-feira temos o Aponte Preta contra o Ituano temos o Novo Horizontino contra o Botafogo de Ribeirão Preto e temos aí o Goiás contra o Havaí aí é jogo grande né, Goiás e Havaí vamos ver os últimos confrontos de cada equipe vamos ver primeiro o Novo Horizontino aqui, se eu não me engano, acho que empatou com o Curitiba é que fez uma boa partida, não é fácil lá em Curitiba e 6.20, o Rodrigo Soares aí deu assistência, beleza vamos ver aí o time do Goiás no último jogo que foi contra o próprio Botafogo aqui o Botafogo até que melhorou um pouquinho né, de Ribeirão mas o Goiás, vamos ver, analisar o Goiás perdeu e ele fez 9.6, bela pontuação pra quem toma gol, foram 6 desarmes depois aí ó, a média dele vamos ver aí o Havaí o Havaí, 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 Havaí tava indo tão bem Havaí perdeu em casa do esporte aí complicou um pouco hein e temos pra finalizar o próprio o Botafogo de Ribeirão que ganhou do Goiás, aí empatou com a Chape melhorou aí nos últimos jogos do Botafogo o Ituano, deixa eu dar uma olhada o Ituano que ganhou do Mirasol em período de esporte também melhorou um pouquinho então é isso faltou a Ponte Preta né uma ponte que empatou com o Santos aí depois ganhou do Operado, ganhou do Esporte eu vou focar em jogos aí de quem joga em casa pela fase, pelo momento pelo que tem que a gente tá acompanhando eu vou com o Novo Horizontino jogando em casa brigando pela liderança contra o Botafogo melhorou um pouquinho porém ainda tá lá embaixo no meio da tabela pra baixo então eu acho que é o Novo Horizontino e tem tudo pra ir bem nessa rodada beleza galera? então vamos lá vamos de novo para o Novo Horizontino Rodrigo Soares deixa eu ver se tem outro provável por enquanto temos o Heverson vamos ver o Heverson nos últimos jogos só negativado e Heverson aí você quebra você quebra a firma assim mas beleza a gente optou por um vamos colocar o Heverson vamos ver um reserva imediato Patrick Bray deixa eu ver o Danilo Barcelos e o Raul Prata os últimos jogos do Barcelos foi contra entrou contra o Paissandu vamos ver o Raul Prata contra o Botafogo mas já 27 já tem um tempinho então vamos colocar por enquanto o Diguinho do Goiás o goleiro é o Jordi Jordi que fez 11 defesas no último jogo foi muito bem 11 defesas caraca o Curitiba deve ter deve ter massacrado aqui 8 contra o Vila Nova 4 bom bom goleiro Jordi o goleiro também que eu indico para quem gosta é o Tadeu o Tadeu ele costuma bater pênalti deixa eu ver o último jogo foi contra o Brusque ele fez um gol deve ter sido de pênalti contra a ponte deixa eu ver contra o Ceará em casa gostei eu vou fazer o seguinte galera eu gosto eu gosto assim vou tirar o Jordi apesar que está focando eu vou colocar o Tadeu por causa mais se tem um pênalti o cara faz gol aí já 8 pontos para a gente e o Coé também pode ser que jogando em casa contra um Havaí pode ser que não toma gol pode ser pode acontecer galera então a gente optou por ele e a gente coloca o Jordi no banco vamos ver os zagueiros temos o Renato o Renato no último jogo negativou vamos colocar o Renato qualquer outro zagueiro do Novo Horizonte no Luizão Luizão está melhor na média 5.20 foram 3 desarmes uma finalização defendida e contra o Vila 14 pontos aí ele fez o gol segurou o saldo aí a média dele foi ficou mais elevada beleza é isso que a gente gosta jogador que faça gols o treinador também será do Novo Horizonte Eduardo Batista e o zagueiro reserva deixa eu ver temos o Thiago do Havaí 7.60 vai jogar fora temos o Reinaldo tirando o último jogo estava vindo com uma média razoável básica e eu acho que só né a Rafael Doná Rafael Doná pena está suspenso hein costume bem costume bem vamos lá vamos colocar o Reinaldo agora na Miuca vamos ver o que tem de bom na Miuca para a gente apertar aqui olha o Elvis o Elvis é bom na bola parada mas é um jogador que ele precisa de ou assistência ou gol para pontuar não um jogador que pontua o último jogo bem dele foi contra o Sport uma assistência vale a assistência e o outro jogo foi contra o Vila Nova deve ter feito um gol de falta nesse jogo acho que eu vi até no no Instagram temos o Rafael Gava deixa eu dar uma acho que é ele fez um gol contra o Papão Paysandu né contra o Brusque assistência em Desarmes vamos ver o João Paula não o Marlon o Marlon razoável Bruno Xavier Bruno Xavier em 12.50 fez um gol o Ituano depende dele então eu vou colocar ele que é o clássico né no interior é tudo no interior de São Paulo no Horizontino Botafogo Ponte Ituano Ponte Ituano claro que tem mais tradições vamos ver o Ian o Ian não deixa eu ver o Jean Lucas o Zé Ricardo o William Maranhão aqui o Sabit Abdoulaye esse é gring esse cara em 7.70 deixa eu ver se tem outro só é meio campo não temos grandes opções vou colocar o Elvis que é bom na bola parada e vou colocar o Rafael Gava agora a gente vai ir na na meiuca e eu deixo deixa eu ver quem a gente pode deixar vou colocar o Marlon atacantes é atacante é Thiago Thiago Galhardo último jogo bem dele foi contra o Brusque 3 gols mas é um jogador mais parado depende também até que ele pontuou bem contra o Botafogo dá pra colocar mas vamos ver se tem outros bons nomes Neto Pessoa gol contra o Coxa fora de casa gol contra o Vila só essas duas partidas já dá pra ter uma noção e vai estar no meu time Tony Anderson Tony Anderson que fez o gol na última rodada também está bem 1 ponto 4,70 4,5 e todo melhorou bastante nos últimos jogos Paulo Baia deixa eu ver o Paulo Baia não dá pra confiar muito Vaguinho do Novo Horizontino mas eu acho que é o Rodolfo que é o que pontua melhor o Rodolfo vamos ver se a gente vai colocar o Rodolfo Gabriel Novas estava indo muito bem também dá pra colocar Douglas Baggio do Bota Vitor Andrade também média boa Wagner Love Wagner Love do Havaí Emerson Alexander Jesus também tem os caras bons no Botafogo mas vamos lá eu vou colocar o Gabriel Novas e vou colocar o Rodolfo beleza fechamos e pra finalizar eu coloco o Thiago Galhado na reserva esse com o nosso time da Série B os jogos aí de sexta-feira vamos ver se a gente vai bem galera beleza tamo junto vamos lá